A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Jesus! Estamos felizes, mais uma vez o Senhor nos trouxe a sua casa para nós continuarmos adorando a Ele. Você está sentindo falta de alguém no seu lado? Tem algum irmão que você está acostumado a ver do seu lado e ver que hoje não está aí? Eu vou te convidar a você depois para ter uma oração por mim e dizer, Senhor, cuida do meu irmão, Senhor. Eu não sei por que Ele não sai aqui agora, mas seja qual for o problema, entra com providência na vida dEle, porque, Senhor, sem Ele eu não sou completo no seu corpo, Jesus. Aleluia! Vamos nos colocar de pé, meus amados. Glória a Jesus! Já olha esse irmão lindo que está do seu lado, esse abençoado aí, ó. E diz para Ele assim, olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora diz para a senhora, hoje é noite, que festa e é noite, que vitória! Glória a Deus! É noite, que vitória! O Senhor tem uma vitória para mim e para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor tem algo novo para mim e para você esta noite. Você quando entra na casa do Senhor, você entra com onçadia, com cânticos, com louvor, com adoração, com glória a Deus, com aleluia. E dizeram, Jesus, eu vou aqui para te adorar. Aleluia! Glória a Deus! Então, agora você tem liberdade para fazer tudo isso. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor com louvor que diz, novo dia, novo tempo. Aleluia! 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 Amém. 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 Aleluia. 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 Você viu o que você falou agora? O impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Amém. O de repente de Deus, meu amado, quando nós estamos numa brecha, quando você está reclamando ao Senhor, quando você está contemplando a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em tudo o que você faz, você faz a passada maior dificuldade, a maior luta, mas de repente tudo acontece. O milagre acontece. De repente um grande terrenoto acontece. Oh, aleluia. E o milagre vai acontecer. Oh, aleluia. Então você vai dizer de novo comigo. Você vai desaparecer O impossível, o que nós estamos atingindo. O impossível, o que nós estamos atingindo. Ele realmente vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. É por isso que nós estamos adorando ao Senhor. É por isso que você está exaltando o único e verdadeiro Deus, que pode e que quer fazer tudo para abençoar a tua vida. E sabe o que acontece, meu amado? O Senhor quando chamou a minha vida e chamou a sua. Ele chamou, sabe para quê? Para que nós tivéssemos um desejo ardente no nosso coração. Na nossa alma. Sabe qual é esse desejo que tem que arder? É o desejo de adorná-los ao Senhor Jesus. É o desejo de dizer, Senhor, eu quero ser esse adorador. Eu quero ser um adorador, Senhor, por excelência. Eu quero dar o melhor de mim, Senhor. Mas quando nós entramos na casa do Senhor com ousadia. Dizendo com o coração aberto, Senhor, eu quero ser esse adorador. O Espírito Santo de Deus começa a te encher. Começa a encher a minha vida. Começa a encher a tua vida. E nós chegamos à estatura dessa aderação perfeita. Lá vai ser em Pandorábia. Então vamos adorar ao Senhor com esse louvor que diz. Eu quero ser, Senhor, um adorador por excelência. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Nós temos instrumentos, Senhor! E glória a gente aqui. Tumendo, Tumendo, Tumendo! Tumendo, Tumendo, Tumendo! Eu quero dar! Tumendo! Tumendo, Tumendo! 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 Esse é o que eu quero falar O que eu quero falar Mas eu acredito que eu quero falar Eu vou me incomodar Então me vai adorrecer Eu só quero te exaltar Todas as razões que eu me deram Eu não posso me ligar Pensa do coração e meu nele dar Com a glória toda a excelência Com a glória toda a excelência Com a glória toda a excelência Eu não sei Eu me gostaria, por favor Jesus, eu quero ser que eu dou a dor, Senhor Você faz a sua vez Eu não posso me ligar O melhor, o melhor Eu não posso me ligar Eu não posso me ligar Só que ele é suficio Eu não posso me ligar Eu não posso me ligar Eu não posso me ligar E agora todo o que é sempre E agora é só que a porta de mulher E agora todo o que importa O que vai acontecer E eu só quero te salvar E agora todo o que é sempre 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 Amém. 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 Aleluia. Você falou assim, olha, eu não vou me importar o que vai acontecer. É forte isso. Eu não vou me importar, Senhor, se vai vir algum reféns, algum ataque, alguma coisa contra a minha vida. Eu não vou me importar, porque o Senhor que sobe a minha vida está no Senhor meu filho. E o meu irmão tem poder contra a tua vida. Mas você está no dia do Senhor, eu não vou me importar. Mas eu quero me tornar o seu adorador, Senhor. Eu quero te adorar. Então você vai dizer comigo mais uma vez assim. Eu não vou me importar o que vai acontecer. Olha o que você está dizendo. Eu só quero te exaltar. Sabe por quê? Tu és a ração do meu viver. Aleluia. Eu não posso me indicar. Eu não posso me indicar. Tema a coração do meu viver. Eu adoro a tua pura excelência 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 Glória a Deus e aleluia. Jesus, eu quero ser esse adorador. Meu pastor, glória a Jesus. Glória a Deus. Assim que é como estamos, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Na sequência, o ciclo de oração continua adorando a nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Santo, Deus poderoso, que lhe agradecemos. Deus abençoe o teu nome, e só venha o teu nome, é digno de todo o amor, de toda oração. E aqui está o meu Deus, Senhor, com os orações abertos, para nesta noite receber a Palavra, que nos alimenta e nos fortalece. Também queremos pedir, Senhor, que a tua mão poderosa possa estar estendida. Abençoe cada família que me apresentara. Querido Deus, que nos convençoe esse trabalho de hoje a noite. Sabe que comemoramos o dia da Píblia, em que o mundo comemora o aniversário, que nos pedimos que é tão importante para a nossa vida espiritual. Querido Deus, parabéns do Pai. Continua adorando a vida também esta noite, pois é o nosso culto missionário. E nós sabemos que Senhor Jesus foi o primeiro missionário para levar a mensagem. Que esta noite, Pai amado, possa colocar em cada coração desejos missionários, desejos de ganhar a alma, desejos de levar a Palavra para aquele que está firme e bebido. Pai Santo, continua adençando a tua igreja. Continua, Senhor, operando sinais para a vida do prodígio. Ah, Senhor, vire a minha salva. Opera grandemente, Senhor. Hoje nós nos impedimos ao Pai e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.